Olá a todos, começando aqui o vídeo 1 da aula de Arcadismo, tá ok pessoal? Vamos começar aqui o nosso primeiro vídeo dessa matéria, o Arcadismo, também chamado de Neoclassicismo Esses dois nomes aí podem ser utilizados para definir essa estética literária, tá bom? Você está com o seu caderno aí, está fazendo a anotação, isso é importante, hein? Sempre está com o caderno, sempre está escrevendo, tá? Pode começar anotando isso daí, por exemplo, o título, né? Arcadismo, Neoclassicismo Uma estética ali relativa ao século XVIII, o século XVIII é chamado de o século das luzes Luz, aqui, uma metáfora de conhecimento, de sabedoria Então é realmente um período de grande avanço do conhecimento, né? No mundo ocidental, tudo bem pessoal? E coloquei ali logo embaixo, você também escreva no seu caderno As características principais do Arcadismo, as características principais do Neoclassicismo Cada uma tirada de um dos nomes, tá? Do Arcadismo tem ali o Bucolismo Arcadismo é uma palavra que foi originada do termo Arcádia Que é o local na natureza, onde o poeta da antiguidade se inspirava para escrever Então Arcádia, Arcadismo tem a ver com natureza E a característica que está ali, ó, Bucolismo O que é Bucólico? O que significa isso, né? Bucólico, Bucólica é uma paisagem de natureza agradável, amena É natureza, mas tem que ter esses adjetivos, tá? Amena, agradável Você imagina que uma tempestade marítima é natureza Mas eu não diria que é uma natureza bucólica, tudo bem? Aquela primeira imagem, tá aqui, ó Essa é uma natureza bucólica, agradável, amena, tá bom pessoal? Bom, mas, além disso, tem a outra característica aqui Que é uma revalorização da antiguidade clássica Como no classicismo, a mitologia greco-romana Se faz presente também, novamente, no século XVIII Na literatura, tá? Na literatura do arcadismo, neoclassicismo Novo classicismo, novo clássico Esses dois termos, tudo bem, pessoal? Essas duas características são as principais Então aqui, queria fazer uma descrição pra vocês De um poema arcade Típico, comum, tradicional Como é que seria um poema arcade, neoclássico Do século XVIII, tradicional? Bom, basicamente, é um poema de declaração de amor Tem uma palavra aí, ó, pra você anotar Idilio I-D-I-L-I-O Idilio Acentuada, né? Paroxítona, terminada em ditongo Idilio Significa namoro Reenvolvimento amoroso Então, é um poema idílico Ou seja, que tem ali declaração de amor Em meio a uma natureza O cenário é uma natureza Mas, que tipo de natureza? Bucólica, tá? Amena, agradável O poeta se compara a um pastor de ovelhas Porque, na imagem da época O pastor de ovelhas Ele vive em harmonia com a natureza, tá? Uma natureza Um detalhe aqui, importante Uma natureza grega, né? Porque pastor de ovelhas Não é uma imagem, por exemplo Comum no Brasil, né? Mas até os arcades brasileiros De qualquer lugar do mundo Onde houve arcadismo Quando eles mencionam natureza É uma natureza grega, né? Dos pastores, das ovelhas Isso se chama natureza convencional Os poetas do arcadismo convencionaram Em qualquer lugar onde eles estejam É a natureza da Grécia Da Roma Que vai ser ali o cenário para o idilio, tá? Além disso Nesse poema Arca de comum Tradicional Além do idilio Do bucolismo A presença também De deuses da mitologia Representando metaforicamente Uma valorização do conhecimento Da sabedoria Como no classicismo, tá bom? Então, eu descrevi aqui Um poema arcade Neoclássico Mais comum A maior parte deles É desse jeito Como eu descrevi aqui para vocês, tá bom? Quero também aqui Focar os conhecidíssimos Famosos Clichês do arcadismo Clichês do arcadismo Significa Os principais temas do arcadismo Eles estão aí Entre aspas Porque são expressões em latim E o fato de você usar a expressão em latim Já é Uma referência A antiguidade clássica, né? Neoclássica Bom, o Carpe Diem Famosíssimo É o viver intensamente A juventude Porque senão vem o tempo E estraga a beleza A força do corpo Então, tá aí esse tema, né? Muito frequente na poesia Do arcadismo O viver intensamente A juventude Lembrando que No século anterior O Gregório de Matos Que é um autor do barroco Em alguns poemas Ele já antecipava Esse Carpe Diem, tá? Gregório de Matos Autor do barroco No século anterior Antecipa Esse clichê do arcadismo Provando que o Gregório também Realmente É um escritor Diferenciado, né? Um escritor excepcional À frente de seu tempo Muito bem O próximo clichê Fugere urbem É fugir do urbano É quando o verso Faz uma crítica Ao estilo de vida De quem vive na cidade Um estilo artificial, né? Já o terceiro clichê É o locus amoenos Significa local ameno Que é a natureza Então É comum que esses dois clichês Apareçam Na sequência Em um poema Em um verso Criticando O estilo de vida De quem vive nas cidades Fugere urbem E no verso seguinte Uma valorização De quem vive Na natureza Na natureza amena Locus amoenos Continuando O quarto clichê O inutilia truncati A tradução é Inutilize o desnecessário Se você está anotando Escreva que é uma crítica Ao uso exagerado De clichês Do barroco Então o inutilia truncati É uma oposição A linguagem Exageradamente Rebuscada do barroco Mais ou menos Significa dizer Fale diretamente Claro que metáfora Sempre tem Não chegar ao ponto De não usar metáforas Não tem poesia Sem metáfora Mas não é Aquela quantidade De figuras Como havia no barroco Antítese Paradoxo Hipérboles Hipérbatos Tá bom? Inutilia truncati Inutilize o desnecessário Finalmente Áurea mediocritas Cuja tradução É Mediocridade de ouro E que pra explicar Se você quiser anotar É a busca do equilíbrio Mediocritas Medíocre Significa Aqui nesse contexto Médio Tá? Não é pejorativo É mediano É médio É o equilibrado De ouro De ouro é perfeito Então a busca do equilíbrio Perfeito Do equilíbrio De ouro Detalhe Que só se consegue Através da razão É a razão É o conhecimento Que faz com que Essa áurea mediocritas Seja atingida Tá bom pessoal? Então aí Os cinco clichês Agora Já entrando Se você quiser anotar No seu caderno Arcadismo em Portugal O principal autor É esse daí O Bocage Manuel Maria Barbosa Do Bocage Ele é Considerado Um dos maiores Sonetistas Da língua portuguesa Escreve sonetos Um dos melhores O Camões também É um dos grandes Sonetistas O Bocage Seria aí Um outro sonetista Na sequência As três possibilidades De trabalho Do Bocage Na poesia Olha só Ele pode ser Arcade tradicional Ele pode ser Pré-romântico Ou pode ser Satírico Tá? Quando o Bocage É Arcade tradicional Aquela descrição Que eu fiz Alguns minutos Atrás Um poema De Idilio Lembra o que Que é o Idilio? Em meio A uma natureza Bucólica E convencional Tá lembrado Desses termos E com referências A mitologia Tudo bem? Já O Bocage Pré-romântico Romantismo É a estética Que vem depois Do Arcadismo Aí Aí você vai perceber Que o Bocage É pré-romântico Quando no texto Tiver ali Alguma referência Ao amor Mas em tom Pessimista Né? Falando de morte E tal O romantismo Em uma de suas Vertentes Trabalha Esse tipo De amor O amor Pessimista A desilusão Amorosa Quando tivermos A aula Do romantismo Essa característica E várias outras Características Que existem No romantismo Serão trabalhadas Tá? Aqui Só Guarda essa informação Bocage Pré-romântico É quando ele Ele menciona O amor Mas num tom Mais pessimista Tudo bem? E satírico É quando tem Um tom de humor Vamos dar uma olhada Aqui nos textos Então Aqui por exemplo Esse soneto De Bocage Né? Ele está se dirigindo A uma Marília É... Não confunda Não é a Marília De Dirceu Aqui do Brasil Do Tomás Antônio Gonzaga É uma Marília Portuguesa Tá? É um pseudônimo Os poetas Criavam pseudônimos Para eles E para suas amadas Então O que ele diz A essa Marília Olha Marília As flautas Dos pastores Ao pastor Aí gente Que bem que soam Como estão cadentes Ele está dizendo Que Para Marília Que as flautas Dos pastores Tem um som Agradável Tá? Aí continuando Olha o Tejo A sorrir-se Sabe o que é o Tejo? Um rio português O mais importante Rio de Portugal E o que significa dizer Tejo a sorrir-se Ele está dizendo Que essa paisagem Do Tejo É agradável É amena É um rio que sorri Tá? Olha o bucolismo Aí pessoal Olha Não sentes os Zéferos Brincar por entre as flores? Os Zéferos São os Deuses do Vento Mitológicos Então aqui já tem Bastante coisa do arcadismo Hein? Tem o bucolismo Tem a referência mitológica Que mais? O que ele fala? Vê Como ali Beijando-se Os amores Incitam Nossos Ósculos Ardentes Ósculos É Beijos Beijos Ardentes Lembra do Idilho Olha o Idilho Aqui Eilas De planta em planta As inocentes As vagas Borboletas De mil cores Ele está dizendo Marília Olha que paisagem Bucólica E continua No próximo Terceiro Tá? Naquele arbusto O roxinol Suspira É um pássaro Português Roxinol Ora nas folhas A abelhinha Para Ora nos ares Sussurrando gira E aí O primeiro verso Do último quarteto Parece que Que resume Tudo Que alegre Campo Que manhã Tão clara Resumiu Tudo que ele falou Aí para Marília No entanto Os dois últimos Versos Começam Com essa Conjunção Adversativa Mas E quando isso acontece Uma conjunção Adversativa Mas Então A pessoa Vai fazer Uma ressalva Ao que foi dito É isso que o Mas indica Até então Olha que natureza Bucólica Mas Tudo o que vês Se eu ter Não vira Mais tristeza Que a noite Me causara Em algumas versões Mais tristeza Que a morte Me causara Me causara Tá O original É morte Mesmo Pois Veja como O tom mudou O que que ele está Dizendo aqui Que Toda essa beleza Que ele descreveu Do rio Das borboletas De tudo Do roxinol Se Se ele não estiver Olhando Para Marília Se eu ter Não vira Mais tristeza Que a morte Me causa Tá Tá dizendo então É uma super declaração De amor Tá dizendo que Que a Marília É muito mais importante Do que toda a natureza Tá Essa natureza Não é nada Se ele não estiver Olhando para Marília Causa mais tristeza Que a morte Tudo bem pessoal Bom Vamos dar uma Olhada aqui Na classificação Veja né Que Esse poema Que eu acabei de ler Ele é Arca de tradicional Mas ali Nos Dois últimos Versos Quando ele fala Que Que Se ele não estiver Olhando a Marília Mais tristeza Que a morte Ele vai sentir Ali ele está sendo Pré romântico Associando ali O amor E a morte Tá bom Então Esse soneto Ele Boa parte Ele é Arca de tradicional Até aqui Até esse verso E os dois últimos versos A gente poderia classificar Como Pré românticos Tudo bem Um outro texto Do Boccage Vamos ver Tá aqui Tá aí o Boccage Aí ele fala Nariz Nariz Esse nariz 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 Que nunca Se acaba Aqui Ele está fazendo Uma referência Ao próprio Nariz Dele Que é Grande Pessoal Pelo menos No ponto de vista Dele O nariz Dele É grande Tá Aqui pela imagem E tem outros Retratos Quadros Do Boccage Parece que Não é um nariz Tão grande Mas Essa coisa De nariz Grande Pequeno Depende Muito Do De quem Do ponto de vista De quem Fala Pra ele Pro Boccage Ele considerava O nariz Dele Grande Nariz Que nunca Se acaba Nariz Que se ele Desaba Fará o mundo Infeliz É um nariz Terremoto De tão grande Nariz Que Newton Não quis Newton Das aulas De física Nariz Que Newton Não quis Descrever De a diagonal De tão grande Nariz De massa Infernal Que se o cálculo Não erra Posto Entre o Sol E a Terra Faria A eclipse Total Então É um nariz Tão grande Que é capaz De provocar Uma eclipse Uma eclipse Total Gente Aqui Na nossa Classificação É um exemplo Aqui de Poema Satírico Tudo bem? Então Estou encerrando Aqui O Arcadismo Em Portugal Com Bocage Terminando Assim O vídeo 1 Tem o vídeo 2 O vídeo 1 Termina A quinta Tchau 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 Obrigado.